É rápido, mas é gostoso Ela tá me deixando Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara de sonhar que ela vem me ver Atrás do prazer A raiva é uma espécie Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse E só eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Que galera linda, maravilhosa da Paulista É um prazer Márcio Ramalho Oficial Meu canal Alex Teolo Oficial Segue ele É um prazer gente bonita, linda, maravilhosa Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando Ela tem namorado E aí É um prazer Olha só quem tá aqui do meu lado O cara de sonhar Ela vem me ver Atrás do prazer A raiva é uma espécie Comigo ela esquece Imagina Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina Mas ele descobre a marquinha que eu deixei no teu cangote. Fico mais emocionado por esse povo lindo e maravilhoso. Obrigado!